Pensemos nestas ideias fundamentais na leitura de hoje. Número 1, obedecer aos mandamentos de Deus nos ajuda a desenvolver o nosso caráter e, consequentemente, nos auxilia no desejo de ficar distante do mal, do pecado. Número 2, há uma clara diferença entre o futuro de quem ama a Deus e o futuro de quem não ama a Deus. Número 3, não temer a Deus é uma escolha, mas é uma escolha totalmente destruidora, pois não temer a Deus nos coloca em confronto com a sua vontade soberana. Número 4, precisamos desfrutar das coisas simples da vida, como alegrar-se e alimentar-se. A boa alegria é saudável, a boa comida é também saudável. Obediência, preparo para o futuro, boas escolhas e desfrutar das coisas simples da vida. Isso está ao nosso alcance e isso nos torna melhores pessoas. Um grande abraço e que Deus abençoe você.